Lei de Javan, Sol menor era muito alto, eu coloquei Mi menor. Vamos lá, um, dois, um, dois, três. Vou lhe contar, não dá pra crer, nada tem mais poder Que um desejo engolindo tudo Caminhando pro fundo E ali no final crescer Quero correr, me libertar, defender Mas cadê o chão que a paixão não vê? Veio no ar, parco, treu, sem avisar, desceu No deserto e fez o futuro Desabro o chão do escuro E a luz do dia romper Veio trazer a ressurreição de um ser Que ao morrer de amor Vive como eu Vale acrescentar que mesmo que em tudo Sabe em turno de ler Não pode mudar Amor é isso, é sacrifício a valer Porém, milagres com eles Nem Deus fará jamais Meu amor, meu viver é ver o sol a seus pês E a terra, uma pedra, cinco urs e lá Se lapidando Meu amor, meu viver é ver o sol a seus pês E até uma pedra, cinco urs e lá Se lapidando Meu amor, meu viver é ver o sol a seus pês E a terra, uma pedra, cinco urs e lá Se lapidando E a terra, uma pedra, cinco urs e lá Se lapidando E a terra, uma pedra, cinco urs e lá